Oi, meninas e meninos, que tal? Estão gostando do canal? Mandem lá suas perguntas, passam lá seus comentários, não esqueçam de curtir, compartilhar, porque isso é que dá força para nós fazer novos vídeos. E hoje eu vou trazer para vocês esse vestidinho de festa. Ele é um vestido de festa, mas pode ser feito em maia, como você quiser. Tamanho um ano e ele está com forro, renda. Quando a gente trabalha para renda, a gente aproveita o barrado da renda, ó, forro e saia, e saia tutuzinha embaixo, ó, aquela saia que tem aqui no canal. Se você tem dúvida, procura no nosso canal que tem aí, tá? Vamos desenhar o molde, mas não esqueçam, meninas, curtem e compartilhem, ó. Beijos! Então, vamos fazer essa coisa linda ali? É um vestidinho de festa, como vocês viram, da nossa clientezinha. Ela, eu vou desenhar a modelagem para vocês. Eu começo, como sempre faço, vou fazer as costas. As costas da minha bebê, essa bebê tem um ano, né? Um aninho, então, vou fazer com 21, aqui vai dar 11. Vou fazer com um degote de 5, porque ele tem aquele degote nas costas. Nesse momento, eu vou fazer as costas com 2, mas como vocês viram ali na prova e no finalizando, ele é... ele tem um degote diferenciado. Vou fazer com 1,5 só, caído do ombro, porque ele é um tiosco, a nossa menina, é pico roxinha. A cava também vou fazer com 11, que criança fica chateada quando a gente vai vestir elas, e elas... e elas têm dificuldade de... de vestir. Nos degote, deixa eu marcar para vocês. 5, por... um e meio aqui, um e meio aqui, na caída do ombro. Nossa cava tá com 11. Bem, bem devagar, bem explicadinho, para nossas modelistas entenderem direitinho. O busto dela é 58. Busto, cintura, peitoral, é tudo a mesma coisa. Criança não tem cintura nessa fase, então ela tá aqui com 14,5. Nós vamos seguir o que tá, né? 14,5. O comprimento. O comprimento da blusinha, ela tá com 22 de comprimento. Ela é uma blusinha curta, né? Uma blusinha muito alta. E o cinturinho dela também está com 22. Também está com 58, 14,5 também, de 22. 22 de altura, né? Aqui é 14,5. 14,5. Isso. E aí eu vou fechar. Esse é minhas costas. Vou fazer uma cava de costas que não entra. A cava de costas não entra. Aqui vocês gostam de saber essa medida, né? Ela entra numa média de 4 centímetros aqui, ela já fecha aqui. Agora eu vou fazer a frente dela. Ele é fácil, ele é bom de fazer. Vou tirar na mesma linha aqui. 22. A altura, então, eu esquadrejo. Esquadro ele em 22 por... 22 por 11. E o negote de 5. Aqui eu faço 5 também. Quando meninas que estão chegando hoje, estão me conhecendo, o meu sistema de desenho é bem simplificado. Eu procuro... Sempre que tem um modelo novo pra fazer ou coisa do tipo, eu procuro ir atrás e fazer o mais fácil possível, pra vocês entenderem. Negote novamente, tudo igual, tá? O que mudou em relação aqui, ó? Aqui ficou 5, lá tem 5. E aqui ficou 5 também. E aqui também ficou 5. Então ele ficou 5 por 5. É o negotezinho pra pé de pescoço. 5. Agora, a cava também vai ser 11. O peitoral vai ser 14,5. Mesma coisa, tudo igual. Eu poderia até... Eu, quando eu tô fazendo sozinha, eu até uso o mesmo molde. Daqui a pouco, agora, eu tava usando eu e uma das minhas alunas, nós usamos o mesmo. Mas pra vocês entenderem bem, eu gosto de deixar ele bem, 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 bem mastigadinho. Aqui, no caso da criancinha, eu posso entrar 1 centímetro, que aqui é a frente, ó. Certo? Esse negote aqui, da costa, isso aqui é dobra. Da frente. E aí o fio corre assim. Ele vai ser... Vou trazer o material pra vocês verem, vocês devem estar vendo aqui, ó. Já está aqui o tecido da cliente. Aqui atrás, eu vou subir mais ou menos. É o suficiente, porque eu quero cobrir ele todo com laço. Vou subir ele 5 centímetros. E vou fazer um negote V. Ela quer aquele negote bem caído, assim. Por quê? Eu vou trabalhar com renda e eu vou usar o acabamento de renda aqui. Ó, você gosta de ver nas costas. Interessante, né? Mas vai ficar bem bonito. Costas. A minha saia, segunda medida da minha neném, ela tem 29. Aí eu deixo marcado em cima do meu molde. Saia com... Vamos botar certinho. 29 de altura. 29 centímetros. Aí, quanto... Ela é franzida. Quanto que eu vou usar pra fazer a medida de contorno de saia pra franzir? Eu vou usar três vezes o quadril. No caso, aqui eu tô com 50, tô trabalhando com 58. Eu iria usar em torno de 1,80. Trevisões 18. É, 1,80. Mas eu vou usar 1,5. 1,50 eu vou usar aqui na saia. Então, eu botei saia com 29 por... Eu gosto de fazer o X. 1,50. Centímetro. É isso, a nossa blusa. Agora nós temos uma manguinha. Que é uma manguinha copo. Uma manguinha que a gente chama manguinha copo. Aquela manguinha pequenininha, né? Eu vou desenhar ela aqui, ó. Novamente, como sempre, eu faço todas as blusas. Papel dobrado. Se eu não tiver o contorno de braço dela, eu vou usar as costas. Mas eu tenho o braço. O braço da minha neném ali é 18. Aí eu boto mais 5. 19, 20, 21, 22, 23. E divido por 2. Vai dar... 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vai dar... 11,5, né? Então, eu poderia usar as mesmas costas, viram? Então, ela dá a mesma medida. Não se preocupem. Então, eu posso usar a mesma medida, já que ainda ela vai ser uma manguinha copa. Ela não vai até aqui embaixo. Ela vem até aqui, ó. Nessa linha aqui. Então, vai ser 11,5 pelo comprimento... 6 centímetros, a gente calculou. De manguinha. E vou fechar, ó. Essa é uma manga bem pequenininha, ó. 5,5 aqui, ao meio dela. Só pra mim fazer a cabeça da manga, ó. Ela virou toda a cabeça de manga. Essa não tem nem cabeça da manga. Porque se eu fosse fazer a cabeça da manga aqui, eu teria que usar o quê? Eu teria que usar 6 centímetros aqui, de 6 a 7. Então, ela fica como cabeça de manga, ó. Eu posso descer um pouquinho se eu quiser, mas não tem necessidade, ó. Essa é a minha manguinha, ó. Vou fazer ela só mais comprida pra... pra mim não me incomodar com ela. Aqui, porque como eu vou usar a renda trabalhada, o final da renda, ó. É essa manguinha aqui que eu vou usar. Ela viria daqui, ó. Ó. Viu? Ela vai lá embaixo, ó. Nem precisa ir tanto, tá? Essa manguinha não precisa descer tanto. Vou tirar um pouco mais aqui. Ó, ela vem aqui. Se eu fosse botar ela medindo, ó. Isso aí, bem na lista, ó. Vou cortar pra você ver. Isso aqui é a minha manca. Nesse caso, a minha não tem nem frente nem costa, tá, minha? Eu vou fazer ela bem simplificada. Vou recortar ela. E vou trazer ela pra... Pra você ver. Ó, se eu fosse fazer um vestidinho base de festa, ó. Você faz o vestido... Eu faço assim muitas moldes, ó. Fiz o vestidinho base. Aqui eu boto a saia que eu quiser. Quando eu quero o degotinho normal com botõezinhos atrás, eu faço. Lembrando de deixar o transpasse. Nesse caso, da neném, eu vou só dobrar. Ó, daí eu aproveito mesmo o molde. Olha aqui, ó. O degotinho vem atrás, ó. Aí, agora, eu recorto todo ele. E trago pra mostrar pra vocês. Quero mostrar pra vocês o tecido que eu vou fazer que ela trouxe. Bem bonitinho. Tem umas coisinhas que convêm. Convêm é bom essa, né? A gente dá uma medida na hora que a gente tá fazendo a modelagem, ó. Ó, mede os ombros, mede as laterais. Vê se elas estão iguais. É interessante isso. Então, esse pezinho é só simples, mas vai dar um vestido lindo de festa. Esse tecido que ela trouxe. Renda, parte superior. É um vestido de festa, né? Com forro, igual. Renda amarela na saia. Com forro também amarelo. Detalhe, meninas. A renda. Nós costumamos pedir pra cliente trazer. Quando elas não trazem, primeiro a gente faz uma pesquisa de mercado. E vê o preço da renda. A cada região tem uma renda diferente. É um preço diferente um do outro nos materiais. A nossa região aqui, a renda varia de 40 e vai subindo. Vai indo até... Tem renda até de 400, 500 reais no metro. Então, vai depender do que a tua cliente buscou. Outra coisa. Não dê o preço antes de ter certeza do valor dos materiais. Senão, você vai acabar trabalhando de graça. Certo? Aqui, na manga da... Só de material de 250 reais. Aqui, nesse vestidinho aqui, pra vocês terem ideia, é só de material de 250 reais. E olha que aqui tem 50 centímetros, acredito eu, dessa aqui. Ó. E ela não é cara. Ela tem 60 centímetros aqui. E nessa amarela aqui, ela tem um metro e meio. E daí, depois tem os forros, né? Que vai depender do que você comprar, né? Então, preste bem atenção pra não ter depois desavença com a cliente, né? Aqui na sainha... Deixa eu ver se eu quero pegar um negócio aqui pra vocês verem. Na sainha amarela, como eu falei aqui, ó. Ela tem 29 de comprimento por 1,5 de largura. Eu falei em 1,5 porque eu já sabia que eu tinha 1,5 de tecido aqui. Certo? Então, eu vou tirar agora, ó. Ela tem até um brilho essa. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela tem um trabalhado bonito. Bonito mesmo essa renda. E tem um brilho, assim, uns strass. Acho que pra uma festa vai ficar bonito. Mas é pra uma criança bem pequena, né? Aí... Ela vai ter 1,5 de altura. Mas 1,5 de largura ela já tem. Ela vai dar um franzido bem... É bem bom pra minha bebê, porque minha bebê tem só um ano, ó. Né? Mas eu vou deixar o barrado. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Ter muita certeza. Só ter certeza do que eu vou tirar de comprimento. aqui, se a gente puder e quiser casar, a gente casa os acabamentozinhos. Mas esse aqui ele vai ser todo, então não vai ter muita preocupação com relação a isso. Né? Vai ficar bem bonito esse. Deixa eu só dar uma ajeitadinha bem certinho. E aí, eu tenho 29 de saia, mas um de uma margenzinha de 1 centímetro de altura de comprimento é o suficiente pra me tirar 30 centímetros, então. Nesse caso, tu vê, eu comprei 1,5m porque eu precisava do barrado. E aí acaba sobrando, aí a gente aproveita pra fazer novas peças. Tô tirando com 30 centímetros. Aí as pessoas dizem, ai, prof, eu tenho medo de tal. Não tenha medo. Não é aquilo tudo tão assustador assim, não. Então, aqui eu tô tirando a minha saia. E aí sobra todo o resto. Ela vai uma faixa ainda colorida na cintura. Eu não sei que tema que é isso, se é pra um casamento, alguma coisa assim. Ó. Nas cores que ela escolheu. Nas cores que ela escolheu, é. Esse aqui agora sobra. Nesse momento, não sei se vai ter mais um projeto. Bom, eu tenho um forro. Eu sou obrigada a fazer um forro pra essa menina. Então, eu vou fazer no mesmo sistema, no mesmo sentido de correr o tecido. Né? Não, não, desse tecido aqui. Não liso, não liso, não liso. Tá, não liso. Então tá, se não liso, não liso, né? E eu vou fazer ainda uma saia, um saióte de armar. Que é aquela saia da noiva, né? Um saióte. Nós temos aí no nosso canal esse saióte. Se vocês procurarem, tá como o saióte de armação. Ó. Aqui, eu não preciso deixar ele tão longo, porque eu vou deixar ele mais curto. Na hora que eu fizer a barra, ele vai ficar um pouquinho mais curto. Mas se eu tiver preocupação com relação a medo de não dar, tira do mesmo comprimento. E depois você refaz a barra. Ó, aqui ó. A barrinha dele vai... Deixa eu pegar uma tesourinha melhorzinha. Uma vez cortado o nosso... O nosso... Tá da nossa saia. Nosso forro tá da mesma altura. Eu procurei deixar um pouquinho mais longo, porque eu vou tirar da limpeza. Eu vou tirar na barra. Certo? Esse aqui tá pronto. Esse aqui é simples, fácil. O detalhe agora vai vir aqui, ó. Né? Ela quer... Aqui nessas costas... Que aqui é as costas. Nessas costas, ela quer... Ela quer o... O barrado da renda. Certo? É assim ela quer. Que fique uma beiradinha aparecendo. Vai dar certinho. E aqui vai o zíper. Então, eu vou dobrar. Aí, aqui nessa hora... Não dá pra seguir correr de fio, né, meninas? Aí, vamos combinar que daí ninguém é mágica, né? Nem vocês e nem eu. Desde cima do ombro, ela vem com... Com acabamento de... De renda, ó. Aí, se você tá com um pouco de preocupação com relação a... A... É medo, né? Ai, porque se não der aqui, aquela coisa toda. Você deixa um pouquinho mais aqui na lateral. Você coloca isso. Porque aqui é a hora da... Até porque senão você vir tem que tomar um mágico. Na hora da prova, você tem como salvar ele, né? Ó. Aí, você vem... Deixa a margem que você pediu. Que você calculou. É renda. Ela vai dar um trabalhinho pra cortar? Vai, vai dar um... Mas é alta costura, né, meninas? Vamos lá. Nós já estamos nesse nível. Vocês já tem condições de... A manguinha vai ser feita tradicional, porque vai aquela manguinha copo, né? Muda a manguinha dele. Certo? Aqui... Vai ficar o zíper. A de lantejoula? Tem renda de... Ela tá perguntando se a renda de lantejoula... Ela é igual. Tem renda de lantejoula que tem que ser costurada na mão. Vai depender da... Das pedras, dos enfeites que ela tem, tá, meninas? Então, vai fazendo o teste com a tua máquina com calma que dá certo. Aqui eu coloquei as duas partes iguais que é pra... Pra poder... Ó. Aqui vai um zíperzinho, né? Aqui pra cima ele vai ficar assim. Aí eu vou tirar a mesma medida. Mesmo estilo do... Do forro. Tá aqui, ó. Tem o forro aqui, eu vou ter que fazer igual. Agora eu quero mostrar pra vocês como eu vou tirar a manga. São as partes que eu preciso principais. Por quê? Porque a manga também eu quero com essa beiradinha. Com esse acabamento, tá? Agora eu vou poder escolher até a curvinha que eu quero. Porque agora eu vou... Isso. Quero essa curvinha bem em cima. Olha aqui, eu quero essa curvinha aqui bem em cima do ombro. Então ela vai vir aqui, aqui. Aí eu vou mudá-la aqui, ó. Praticamente eu usei... Praticamente eu usei... Deixa eu ver se dá. Praticamente eu usei os dois acabamentos desse meu 50 centímetros como margem... Como os dois lados, estão vendo? Ó. Aqui. Aqui e aqui. Então se eu quisesse pôr na frente, não daria. Tá torto. Não medir certinho no meio aqui. E vamos fazer a coisa certa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá torto, ó. Aqui também. Eu quero usar a mesma medida aqui, ó. Mesma medida aqui, ó. Pra ele ficar certinho. E ver aqui onde ela vai dar, ó. Se aqui é o meio. Ó, vai dar aqui assim, ó. Ó. Ela não vai... Ainda vou diminuir aqui porque eu quero que ela chegue mais curta. Então eu vou tirar um pouquinho da altura dela. Tá muito alto ainda. Em função da renda que eu tô aproveitando o acabamento. Ó. Direito com direito. Minha margem aqui e aqui. Esse aqui ficou com detalhe. Tem que lembrar que depois a máquina também vai pegar um pezinho, né? Esse tá pronto. Agora sim, eu tenho uma renda pra trabalhar à frente dela. Tem um detalhe quando eu trabalho com renda. Eu gosto... Não gosto de chegar assim e botar o... Botar só, simplesmente botar. Eu gosto de calcular onde vai ficar cada flor dessas, tá? Tipo assim... Aqui é o meio. Se eu chegar aqui e colocar aqui, vai ficar duas metades aqui. De um lado e do outro nada. Então a ideia, até dá pra ver o lado que ela estica mais, é procurar... É procurar casar os detalhes.